Olá, gente peregrina, olá, gente membresina. Professor, como um Deus bom pode criar o inferno? Bem, na defesa de Deus, eu devo dizer que Ele não criou o inferno. O inferno é a criação de um colega dEle. Ahura Mazda. O inferno é uma criação do zoroastrismo, não do judaísmo. Agora, contra Deus, eu devo dizer que Ele roubou a doutrina do inferno, do zoroastrismo, para poder jogar lá as pessoas de quem Ele não gosta. Ele poderia ter perdoado todo mundo, fazer como nós. Nós não gostamos de um monte de gente, mas toleramos. Vamos tolerar. Viva a tolerância. Mas esse Deus que roubou o inferno de Ahura Mazda é intolerante. Então, Ele tem um atenuante. Ele não criou o inferno, mas Ele tem um agravante. Ele roubou o inferno. Quando Ele viu Ahura Mazda fazendo o inferno para jogar lá os homens maus da Pérsia, Ele falou, nossa, como eu não tive uma ideia assim. Eu sempre quis ter um inferno. Aí Ele foi lá, roubou o inferno do outro, para poder jogar as criaturas que Ele fez, mas Ele não fez direito, Ele acha que está estragado, vai jogar tudo no inferno. Então, você decida. O que teria sido pior? Ele ter criado ou Ele ter roubado? Como você é o teólogo, você decide. Muito bem, você está aqui. Que tal inscrever-se no canal, compartilhar o vídeo, comentar o vídeo, clicar no like, gostei, YouTube? E também clicar no sininho para todas as notificações. E não se esqueça, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.